E aí galera, beleza né? O vídeo de hoje aqui ó, eu mostro pra vocês essas bombas né? Temos aqui no sistema, muita gente vai perguntar sobre elas né? O som né? O benefício delas né? Vou mostrar pra vocês, a solar né? Todos nos gostam, muito boa, funcionando Olha aqui a solar dela aí, tem a principal né? Fica lá no santo, tem a bomba lá Faz a eração aí ó, a oxigenação principal E tem essa aqui ó, olha um pouquinho dela, muito boa Bombinha salobeta, olha vocês aí Ela é uma bomba de mil litros por hora né? A vazão dela Tem um ajuste aqui ó, até tirei a pecinha, você regula mais e menos vocês aí Bombinha consome 3 watts, potência né? Muito pouco Quilowatt hoje aqui na minha região não chega nem um real então Tá eu acho 70 centavos, gasta quase 10 reais por mês, muito pouco né? Tem uns manual, outros itens aqui né? Pra você ver E ela, usa ela aqui também A filia aí na oxigenação também ó, muito boa Ele já ganha as 3 bombas O sol aumentou o pré-solar, o solar, porque ela é muito boa E eu uso ela aqui também ó, aqui dentro da geladeira Você vê? Tá salobeta ali ó, né? Puxa Faz filtragem aqui dentro aqui ó E a água também verde, fiquei no tampa né? Então se pegar o sol vai dar água, certeza E aí com o tempo aqui se for improvisório vai dar uma ajeitada né? Pra água ficar mais limpa né? Pra almoçar os peixes Se ela não tem assim até que tá bom, você vê? Tá escurecendo muito né? Ou uns cascudos aqui, que os cascudos ajudam né? Alimentar o lodo que acumula aí ó Cascudos adora né? Bastante peixinho aí, pra vocês verem Mostrando aqui, gelado aqui pra vocês verem ó Pra se falar não vai dar a ver Mas já vem aqui dentro aqui ó Um sintec muito boa E que é azul, nível de almoço Então aqui é o titulose É que aqui é o namor da água Ou nitrito, o próprio Transforma Você vê? Prende ela aqui na caixa d'água, na lateral Quando ele pega ó O ar e faz a agulha assim Muito boa Tem a coluna d'água até dois metros, viu? Se eu vou ver aqui, ela joga até alto A pressão dela é muito boa Pra você ver aqui É puxa aqui ó Dá um metro né? Tá jogando bala até em cima É uma pressão muito boa Pra quem quer começar ó Montar né? Sistema pequeno Ela aguenta pra tocar Aí Já não comprou outra dessa aqui ó Que ela vai montar na outra caixa d'água Vou mostrar pra vocês aqui Aqui E o pai tá arrumando ela, ajeitando Final de semana vai montar ela Criar uma estilapa aqui Sampita Tentar desovar uma estilapa aqui também né? Tá na época dela desovar Fazer um Fazer um berçário aqui Pra você ver Vai tá ajeitando nela Da outra semana ela vai Montar o fio E colocar pra rodar Foi o nosso sistema né? E aqui também ó Agora ó Como eu falei pra vocês Se tiver alguma dúvida aí sobre as bombas Se quiser perguntar a Esner Pode perguntar Sempre respondendo aí né? Eu vou Chocar essas plantas aqui pra Esner O que você vai comer Isso vê Borduega aí Agora cornobre Tão doido aí Tomo tudo Nossa demais isso aí Planta Olha as alfaces Também murcho né? O sol tá quente Aí nesse horário aí Essa murchinha tá Tadinha Aí tá muito bonito Isso aqui ó Isopor Vai retirar ele Agora o calor chegou Agora ela não precisa de mais não Se era pra proteger do frio Agora já pode deixar aí fora É isso aí galera É isso aí galera Se tiver alguma dúvida que eu perguntei Falei pra vocês aí né? Pode comentar aí Entraçar as dúvidas É também Falar muitas coisas boas pra nós aí né? É isso aí galera Se tiver gostado do vídeo aí né? Deixa o seu like Comentário aí pra nós aí Ajuda demais o canal aí Beleza galera Valeu aí Até o próximo vídeo